Vem uma denúncia agora do povoado Oiteiros, agora em Maruim, não Oiteiros de Nossa Senhora do Socorro, Oiteiros em Maruim, lá os estudantes estão sem transporte escolar. Por quê? Por quê, Ricardo? Porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o veículo que transportava os alunos por falta de condições de rodar. Vem pra cá pra gente contar direitinho essa história, totalmente apurada pela redação da TV Atalaia, por todos os produtores e Samara Fagundes vai contar pra gente agora. Com você, Samara. Pois é, Ricardo, a história é essa mesmo, viu? Nós que sempre mostramos a situação de ônibus, de transporte escolar, situação não é nada boa, não só pra esses estudantes aí em Maruim, mas pra outros municípios que mostramos aqui diversas vezes. A Polícia Rodoviária Federal tem sim apreendido diversos veículos como este, que nós estamos mostrando agora nas imagens. Os estudantes, sem saber o que fazer, por conta da falta do transporte, eles foram apreendidos, o veículo foi apreendido pela PRF porque estava sem cinto de segurança, faltando a estrutura mesmo, a situação é complicada. E nós buscamos informações, sim, junto à Prefeitura do município, pra saber o que poderia ser feito então. Então, o veículo presta serviços ao município e a informação é que o dono do veículo já está buscando a adequação pra que este transporte escolar possa retornar e atender a demanda desses estudantes. O que não pode é ficar sem segurança, não é, Ricardo? Pois é, quer dizer, então, a Prefeitura disse que procurou o dono do veículo, disse que está tentando se adaptar. Enquanto isso, eles vão ficar no caminhão? Pois é, Ricardo. Enquanto isso, os estudantes vão ter que procurar outras formas, mas que informou e o veículo já está aí providenciando a substituição deste veículo. Está providenciando. Vamos esperar que este veículo seja substituído rápido, até que o dono desse outro faça, então, as adequações. Até porque a foto que a gente colocou aí chamou muita atenção, os estudantes sendo transportados num caminhão. Isso é grave, o Ministério Público tem que ficar de olho. A gente quer ajuda do pessoal da Prefeitura de Maruim, até pra forçar, enquanto o ônibus não é consertado, algum outro tipo de transporte. Por falar em Maruim, Samara Fagundes, o que é que tem lá ainda? Pois é, em Maruim, a reclamação é de que uma estrada, também sem estrutura, sem pavimentação, tem tirado o sossego de muita gente por lá. Vamos conferir. Olha a situação aqui que nós vivemos, aqui em Maruim, aqui no Largo da Estação, aqui bem no trevo, aqui na pista. Olha como é que nós vivemos aqui, quando os carros passam por aqui. Isso é também, aqui, devia ser calçado. Não tem como, mora aqui gente, aqui mora gente. Não tem condições de a gente viver desse jeito, nessa poeira. Quando é chuva, é lama, quando é tempo de calor, sol, é nessas condições, gente, na poeira. Olha, Ricardo, agora acredite. Aí eu busquei informações junto à Prefeitura, do município, pra saber o que poderia ser feito. Mas essa aí é uma rodovia estadual, isso mesmo. E nós buscamos informações junto ao DR, responsável por estar atento a todas as rodovias estaduais. A informação é que já mandou uma equipe no local pra verificar o que pode ser feito de imediato. Providências vão ser tomadas, sim, segundo a assessoria de comunicação do DR. Até então, o que são utilizados são carros pipa, nesse tempo que não tem chuva, já falando aí de previsão, não tem chuva, fica aí muita poeira pra essa comunidade que mora por lá. Ali é uma rodovia estadual? Exatamente. Sério? Meu Deus, olha a situação. Eu não sabia que ainda existia isso aqui em Sergipe. Obrigado ao fiscalizador, o colaborador da TV Atala, e o pessoal aí da região de Maruim, a gente cobrou da Prefeitura e acabou descobrindo que é uma rodovia estadual. Obrigado, Samara, pela apuração aí, todos vocês, da redação aí que faz esse jornalismo diferenciado. Daqui a pouco eu volto com você, tá bom? Ok.